E, meus amigos, mano, hoje começando mais um videozinho pra vocês aqui, mano, no canal do Adorant. É o seguinte, rapaziada, hoje tô aqui com o meu boadinho, meu parceiro. Olha que boadinho lindo, meu parceiro. Mano, eu tô mandando com o cara tipo... Caraca, rapaziada, por que eu vim numa casa de youtubers? Hoje, rapaziada, eu coloquei Bradoc, amigo, 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 amigo... Vai pra lá, rapaziada. Tá achando que é alimento. Não, alimento. Ou pode ser. Ou pode ser. Depois vai pro churrasco. Quer dizer, a gente vai... Levar pra fazenda. Isso. Mas a gente tem um propósito pra sair daqui. E não é churrasqueira, tá? Renato Garcia, tomara que ele compra logo a desgrama da fazenda. Da fazenda, ele não consegue colocar nossos bichos, né? Rapaziada, hoje eu coloquei a Gol Pro aqui no boadinho. E a gente vai ver tudo o que ele apronta, tá ligado? Mano, de verdade mesmo, esse boadinho é maluco. O dia que ele tava solto aqui, a gente não conseguiu nunca mais pegar ele. Porque ele corre muito, ele pula muito, ele vai... E hoje a gente vai conseguir gravar isso. Porque eu coloquei uma Gol Pro nele, então... Mano, a gente vai conseguir ver tudo, tá ligado? Rapaziada, seja o que Deus quiser, tomara que o boadinho não seja pego pelo Bradoc. Bradoc, vai pra lá. Então é isso, só soltar o bicho? Só isso. Tirei a coleira do bicho. Eu acho que ele já vai sair correndo. Certeza. De verdade mesmo. Olha que massa, eu juro. Olha a visão dele. Mano, ele tem um barrigão, mano. Que engraçado. É de... É de... Você acha que é o umbigo dele? Você achou que ele mijava pela boca. Isso é o... É o umbigo. Coloca o dedo no umbigo dele. Ah, que engraçado. Ih, ah, que que é isso aí? É umbodinho. Ih, esse não é um carro macabro não? Não. É uma cabrinha. Me venderam como um bote. Que que é isso aí, né? Que pulo nos carros, não? Pulo. Ih, ah, na Porsche, na Lamborghini. Ah, esse que põe em tudo. Põe junto com o meu cavalo. Eu, mano... Tem um pacote. É, um pacote cowboy. Mano. Ele tá querendo ficar de joelhinho, mano. Como é que ele tem de joelhinho dele? Solta ele, Léo. Ah, ele come assim, Léo. Ah, ele come. Eu tô com medo de soltar ele. Eu nunca mais peguei ele. Mas vamos lá. Mano, olha o jeito que ele tá. Ai, meu Deus do céu. A orelhinha dele, achei que era algum remédio. Tá comendo. Não, ele é branco. Qual é o nome dele? Mano, eu vou soltar ele. Solta, solta, solta. Vai. Por enquanto tá sendo o bode. Gente, deixa a ideia de nome no comentário. Bodinho. Ó, mas... Macha, rapaz. Ei, eu acho que você tinha que soltar ele lá, tá ligado? Quem é que é? Já era. Foi embora. Foi embora. Foi embora. O que foi ser? Rapaziada, vamos ver qual que é o percurso dele. Porque de verdade... Ele tá comendo. Ele só tá comendo. Ah, come grama, cerola, sei lá. Rapaziada, eu peguei ele aqui de novo porque a GoPro tinha caído. E a gente vai soltar ele lá pra cá porque aqui tem muito mato e tá derrubando a GoPro. Gente, olha o bodinho. Bodinho, vlog. Bodinho, vlog. Brunvox? Não, você tá fedendo, velho. Não, tá fedendo pra caceta. Eu vou ter que dar um banho. Você tem que dar um banho. Lembra ele no pet shop? Solta ele, eu vou ter que agir, se ele vai correr, se ele vai ficar um baralho. Vai, 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 bodinho. Vai, bodinho. Vai, bodinho. Seja... Corre pra vida. Corre pra vida. 3, 2, 1. Soltei. Soltou. Soltura do bicho. 3, 2, 1. Soltei. Soltou. Soltura do bicho. Olha o bichinho. Olha o bichinho de lado. Corre. Olha o gêndio que corre. Ele tá comendo. Ele quer comer, mano. Ele só sabe comer. Ele só pode comer. Ele anda assim, ó. Espaçou, vazou. Ele vai pra lá, mano, porque eu acho que ele tem a cerola. Ele conhece que é cerola. Vamos pra gris, vamos pra tosse. Olha o celular. Esse vídeo aqui é muito difícil de gravar, porque como que eu equilibro uma GoPro em cima do modinho que fica passando pelo mato? Difícil pra caralho. Só tem ele lá em cima, tá vindo correndo. Sai lá de baixo. Pega ele lá. Não, filho da mãe. O cara sai lá do Ceará pra mexer meu saco na minha cara. Ele vem de sum, cara. Obrigado, foi mó difícil pegar o bodinho. A GoPro caiu na primeira passada que ele deu ali, ó. Tá com ela, hein? Ai, cachorro. Ai, velho, ele correndo. Sai pra lá, Zé. Ai, gritinho. Cadê o meu? Léo. Oi. Eita, velho. Ele pula, velho. Vamos entrar na água com ele, pô. Por quê? Ele já tá precisando de um banho. Então você entra primeiro, vai. Eu entro, mas o Léo tem que entrar. Legal, né? É pato não, moço. Mas ele precisa de um banho, tá fingido. Então entra, vai. É peru que sabe nadar, Zé. É peru. É peru que sabe nadar. Não, é pavão. 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 Pavão sabe nadar. Pavão nada, é verdade. Ah, não? Não, não. Sola no bolso. Rapaziada, pelo que eu tô vendo, vocês estão enxergando tudo assim, ó. É, tá pro Instagram, mano. Só que, mano, olha ele lá, ó. Cadê o bicho? Não, não tem... Olha isso, não tem como. Não tem como pegar ele, ó. Pega não, pega não. Pega não. Peguei, peguei, peguei. Peguei. Aê. Ô, o bico dele tá saindo propósito. Será que tá funcionando? Eu acho que não é o bico dela. Tá funcionando. Põe na parte das costas dele, que daí é mais gordinho. Rapaziada, peguei o bicho, arrumei a GoPro, vocês conseguirem ver bonitico. Ô, cê é muito maluco, Zezé. Sabia? Ô, Zequinha. Cê é muito bicho louco. Vamos soltar ele lá de cima? A gente solta ele dentro da casa. Vamos ver que ele tá fazendo de casa. É, não tem mato. Rapaziadinha, vamos soltar ele, hein. Marcha. Não, pra fora não, né, Zezé? Vamos ver, eu vou chegar com as coisas. Ai. Meu Deus. Ai, ele não enxerga o vidro. Ele não sabe o que é vidro, meu Deus. Meu Deus, ele não sabe o que é vidro. Deixa eu arrumar o meu prazer. Eu vou soltar ele lá fora aqui. Deus do céu. O bode nunca viu um vidro. Ai, eu vou soltar ele aqui fora, ele é burro, ele sabe o que é vidro. Ele tá passando a cabeça. Viado, eu rasquei na hora que ele não viu o vidro, viado. Cinco vezes, foi cinco vezes em seguida. Agora tá caminhando, sossegado. Mano, vamos deixar ele. Rapaziada, não tem o que fazer. Auditor, tenta virar a GoPro aí pra não ficar tão torto. Que eu não consigo ficar correndo atrás do bode pra mostrar o vídeo. Ele tá abrindo o portão aqui, ó. Ele tá vindo aí, ele vai ali, vai ajustar a GoPro e vai ficar. Desgrave. Rapaziada. Eu quero nada, atenção. Deixa o Bodinho curtir a vibe dele. A gente colocou a GoPro lá. O que gravou tá gravado. Demorou? É isso. Vem aqui. Vem sentir o cheiro, vem. Vem. Vem aqui. Vem aqui. Ô James, pega um papel pra mim aí. Vai pra lá. Bora, safado. Pera aí, fala de novo o que ele fez. Mano, ele tava olhando eu cagando, irmão. Mentira, mentira. Ele tá abriu a porta pra ele. E onde ele tá? Ele não veio. Tá nem rindo, eu acho. O Bodinho, miado. Ele olhou o Coronado cagando. Você vai cagar pra lá, ô? Ele tá aqui dentro. Deixa eu ver. Deixa eu acender aqui. Oi, Bodinho. Ô, meu príncipe. Deixa eu ver você. Tá gravando ainda? Mas será que ele gravou você cagando? Ah, deve ter gravado. Ele tava cagando pra ligar. Tá gravando o Coronado, mentira. Miado, eu acho que o Bodinho gravou você cagando. Cagando. Ô, Bodinho. Onde você tava, meu parceiro? Onde você foi? Gostou de se aventurar pela casa, meu parceiro? Que Bodinho maluco. Deixa eu tirar esse GoPro nele, rapaziada. Cê tá doido. Rapaziadinha, eu consegui tirar a GoPro do Bodinho. Mano, ele é incrível. Coronado, se ele gravou você cagando, eu juro que eu vou tirar no vídeo. Ele gravou. Eu juro. E eu não vou cortar, não. Você não vai cortar, não, gente? Não vou, não. Mano, a GoPro... Ô, a GoPro tá tá ligada, o Coronado cagando. Ele viu, ele viu. Vai, Bodinho, vai ser feliz. Olha aí. Vai ser feliz sem GoPro. Não, não. Não adianta que o bichinho pula. Coronado, eu acho que ele sobe esse outro carro, mano. Ele sobe, ele pula. Ele pula? Rapaziada, então o vídeo de hoje foi esse. Eu não... Mano, se ele gravou você cagando, eu vou deixar de título e thumb desse vídeo. Juro, você cagando. Tá louco. Se ele gravou você cagando, eu vou colocar. Eu juro que eu vou pôr. Eu juro, juro. Sai fora. Rapaziada, se você gostou desse vídeo, deixa muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E, mano, no próximo vídeo eu acho que eu vou dar um banho no Bodinho, porque tá fedido o bicho, hein? Meu amigo. E depois eu vou acordar os moleques com o Bodinho. Eu vou jogar em cima da cama, assim, o bicho vai pulando. Mano, eu amei esse Bodinho. É o nosso mascote da casa. Você fica no... Ele fica comendo frutinha, ó. No cantinho ali. Verdade. Dele. Deixa o bicho aí. Valeu. Falou aí. Fui. Pô, não deixou cagando não, senão é mancada. Música Música